Bom dia família cemiteiro do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada, vou estar compartilhando com vocês aí mais um vídeo top, beleza? Pra nossa coleção aí amigos cemiteiros do Brasil, o vídeo hoje aí é do nosso amigo Cardoso, que é do Rio Grande do Norte Enviou o vídeo do cibite porradão, ó cibite topado esse aí viu? Quem não viu vai ver aí, só batida de belga bonita viu? Pense, deixa aquele joinha que o vídeo merece, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo Me segue lá no Instagram e se você não for inscrito se inscreve no canal, beleza? Pra ficar por dentro aí das dicas e maneiras do nosso canal aqui, cemiteiro do Nordeste, o oficial E lembrando né, como eu já falei, vai lá no canal parceiro aí também, ó Carlão Placas, o homem das placas tops, vou estar deixando o link aqui abaixo Tanto do Carlão, como também lá do meu Instagram, pra vocês irem lá e participar do sorteio que tá rolando lá Abraço aí meu amigo, tamo junto, Cardoso é nóis int' tchau E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.